E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Biano Beteiro. Agora o canal de vlogs do Biano, aonde vocês vão estar vendo o nosso dia-a-dia, aonde vocês vão estar ouvindo histórias minhas, coisas que aconteceram comigo no passado, meus testemunhos, eu vou continuar contando eles aqui. Vou fazer vídeo com a Simone, com o Dudu, com o Rafa, com a família inteira. Tudo isso vai acontecer aqui nesse canal onde vocês estão, seus lindos, maravilhosos. Aquele outro canal meu lá, Biano Games, vai ficar só pra mim jogar mesmo. Já falei sobre isso lá no canal Biano Games, né? Vocês estão sabendo, né? O primeiro vídeo vai ser esse, um vídeo sem editar, um vídeo aonde eu vou terminar de gravar do meu celular e vou postar pra vocês, porque eu sinto muita vontade de falar pra vocês tudo que tá acontecendo. E do jeito que a gente tá, não estamos tendo condições de parar, editar, ajeitar vídeo e tudo mais. Então eu preciso muito trazer esse vídeo e resolvi trazer. Beleza, gente? Eu vou falar um pouco sobre a nossa mudança. Nós estamos se mudando pra Porto Belo, Santa Catarina. Já falei sobre isso em outros vídeos. E ontem nós fomos pra lá pra resolver os últimos detalhes que precisava resolver. Ainda estão trabalhando o nosso apartamento e a gente já tá se ajeitando aqui pra se mudar. E aconteceram coisas assim muito loucas com a gente ontem. Ó meu computador aí, ó. Acabei de anunciar pra vender as minhas luzes que eu uso no meu PC. Já vou contar pra vocês. Olha aqui. Dá uma olhada nesse fio aqui no chão. Porque gambiarra a gente tem que fazer, né, galera? Às vezes precisa. Eita, acho que eu puxei um zoom aqui. Deixa eu ver. Não, aqui é mais luz. Oh! Que legal! Nem sabia que tinha isso. Olha, dá pra aumentar a luz o celular. Vamos deixar assim, ó. Que legal! Bia não descobrindo uma coisa nova. Beleza, né? Por onde... Amor, por onde que eu começo? Tô gravando um vídeo pra galera pra contar o que aconteceu ontem. Não sei por onde começar, gente. O começo é o começo. Sério. Qual que é o começo, amor? Que nós fomos no posto abasteceram pra deixar o negócio aberto. Legal, galera. Ontem... É, o começo e o final. Ontem nós saímos daqui de Guaratuba, Paraná. Fomos lá pra Porto Belo, Santa Catarina, pra ver o apartamento. Já na saída aqui eu parei no posto pra abastecer, pra comprar um lanchinho pra gente comer. E aí o rapaz perguntou se eu queria que eu olhasse óleo e água. Eu falei pra ele que podia olhar. Beleza, ele olhou. Tudo bem. A gente saiu, né? Seguimos viagem. Eu vou voltar a falar sobre isso. Acho que eu vou terminar de falar dessa parte já, porque, meu Deus, gente, é muita coisa. É muita glória de Deus. Muito problema com glória de Deus envolvido, vamos dizer assim. Tá bom? Olha ali, ó, quem tá ali. Eu sou um capitão américa, filho. Capitão américa? Meu Deus. Ó a Rafinha lá fazendo missão. A Simone lá atrás fazendo almoço pra gente. Enfim, galera. O rapaz olhou água e óleo. E ele falou que precisava completar o óleo. E eu falei, tudo bem, completa aí pra mim então. Porém, ele não sabia que óleo usar. Então ele abriu a tampinha. E como ele não sabia que óleo usar, eu falei, não, então deixa quieto. Eu vou num lugar autorizado, alguma coisa assim, né? E acontece que o cara deixou a tampa aberta, gente. Meu Deus do céu. Eu fui descobrir isso agora. Há poucos minutos atrás, um dia depois. Beleza? Aí nós fomos. Nós fomos pra muitos lugares lá em Santa Catarina. Caçol. Shopping. A gente andou em 600 quilômetros, mais ou menos. Com a tampa do óleo aberto. Vocês não tem noção do problema que dá isso. Porque se o motor fica sem óleo, o motor funde. Se o motor fundir, precisa fazer o motor. E pra fazer o motor, custa em torno de 6 mil reais. Sem contar que leva dias na oficina pra fazerem isso. E a gente vai se mudar. Eu tô gravando esse vídeo sexta. A gente vai se mudar agora depois de amanhã. Tipo, a gente não podia passar por isso. A gente não podia. Mas, como todas as nossas viagens, a gente entra no carro, ora pra Deus, agradece tudo. E pede proteção de Deus. Pede que o Espírito Santo esteja com a gente o tempo todo em nossa viagem. O Espírito Santo estava com a gente e protegeu, garantiu que a nossa viagem fosse maravilhosa. Nós conseguimos ir lá em Santa Catarina. A gente percebeu que o carro tava fedendo, queimado, né amor? Várias vezes nós percebemos um fedor de queimado. Mas é claro que a gente achava que não era o nosso carro. A gente achava, não, a gente tá dentro de estacionamento. Deve ser outro carro fedendo queimado. Não é o nosso. A gente não queria acreditar. Porque o carro é novo. Um carro bom, tudo. Então, não tem o porquê dar B.O. Mas, olha, foi um livramento gigante. Eu perguntei pro rapaz da oficina. Falei, quais são as chances de eu estar com essa tampa do motor aberta? Ir lá pra Porto Belo, andar o monte lá e voltar sem, tipo, sem fundir o motor? Ele falou, olha, as chances são mínimas. E vocês tiveram muita sorte. Tipo, não é sorte, né galera? É bênção. É muita bênção mesmo. E graças a Deus, deu tudo certo. Agora eu deixei o carro na oficina. Eles vão colocar uma nova tampa. Vão colocar o óleo, porque tá vazio. Sobrou bem pouquinho o óleo lá. Ah, detalhe que foi a Simone que viu aqui e a calçada ali fora de casa estava entupida de óleo, assim, ó. Eu nunca tinha visto algo assim. Tinha muito óleo pela calçada, assim. Pelo jeito, quando a Simone bateu a chave, ligou o motor, deve ter jogado um monte de óleo pra cima. E cada vez que a gente deve ter ligado o motor lá no shopping, na cassol, a gente deve ter deixado o nosso rastro. A gente deve ter deixado um monte de óleo pelos lugares também. E nós temos outras coisas pra contar também. Lá na cassol, nós demoramos um tempão pra sair de lá. No shopping, até agora, nós não entendemos o porquê nós fomos no shopping, porque não era pra ter ido lá. Era pra gente ter comido em outro lugar e pronto. Não precisava ter ido lá, sabe? Mas, às vezes, a gente não entende o que acontece na vida da gente e... Mas era pra aquilo acontecer, entendeu? De repente, nós ficamos um tempão no shopping pra dar tempo do carro esfriar e parar de jogar óleo pra cima e não fundir o motor. De repente, a gente ficou um tempão na cassol, que eu ainda vou contar pra vocês o que aconteceu lá na cassol, que foi muito engraçado. De repente, a gente ficou um tempão lá pro carro esfriar e não fundir o motor. Porque, gente, você dirigir 600km com a tampa do óleo aberta e não fundir o motor é uma coisa muito de Deus. Tem muito Espírito Santo junto com a gente, assim, acompanhando a gente. E a gente sente, assim, fortemente, assim, o Espírito Santo com a gente. Eu ainda vou contar pra vocês da cassol, do amarelo, amarelo e branco. Né, amor? Amarelo, amarelo e branco. Amarelo, amarelo e branco. Amarelo, amarelo, amarelo e branco. Vou contar pra vocês também. Aqui na nossa casa, a gente tem a metade da casa com luta, a outra metade sem luz. A gente tá tudo sem tomar banho. E hoje e ontem? E hoje e ontem? Ontem à noite nós não tomamos banho, porque não tem luz, galera, pra tomar banho. Tipo, a gente tem a metade da casa com luz, a outra metade não tem. Então, eu ainda vou contar isso pra vocês também. E eu tenho várias outras coisas pra contar pra vocês. Mas eu vou deixar essa parte aqui, essa bênção do carro. O carro já tá na oficina. Daqui a pouco o rapaz vai trazer aqui pra mim. Vai arrumar, vai colocar óleo, vai lavar o motor, vai resolver tudo pra mim. E vai trazer o carro aqui em casa, graças a Deus. E as outras partes eu vou contar em outros... Conta, conta. Eu vou contar em outros vídeos pra vocês. Tá bom, gente? Mas o primeiro vídeo do meu... É pro meu novo canal, esse vídeo, amor. Meu novo canal, sejam bem-vindos. É. Se inscrevam. Se deem like. É, né? Tá chegando agora nesse canal? Se inscreve. Aqui nesse canal você vai ver muito disso daqui, ó. Também. Duduzinho, Rafinha, lindinhos do meu coração. Vocês vão ver eles aqui. Vocês vão ver eu. Vocês vão ver a dona Simone. O que você acha, gente? Fazer um vídeo fazendo almoço. Claro, você faz almoço e eu gravo, né? Não, você faz almoço. Gostaram da ideia? Deixa o like. Não, deixa o like não. Escrevam aí no comentário. Não, a Simone faz almoço. É mesmo, eu fazendo almoço. Meu Deus, ia ser uma tragédia. Sério. Um dia eu tentei, né? Só que eu acabei queimando tudo. Eu fiz miojo, né? Enfim, galera. Espero vocês aqui nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. O primeiro tá aí. Como eu falei no começo. Nossa, olha como tá a nossa casa. Meu Deus do céu. Valeu, galera. Deus abençoe que ajuda o começo até o final. Valeu, até mais. E tchau. Tchau.